Já estou com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista e cirurgião. Estamos aqui de máscara ainda, né, porque a pandemia às vezes diminui, ela aumentou e nós temos que nos cuidar e cuidar também de quem está ao nosso lado. E tem perguntas para o doutor Augusto. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Está ótimo. Eu dei uma atrasada nos nossos encontros aqui, que eu tive umas intercorrências, mas estou aqui. Não, mas está ótimo. Mas é assim, o doutor Augusto é uma pessoa bastante ocupada, ele não é só oftalmologista, mas também cirurgião. E cirurgia sempre tem bastante... E professor agora também. Ah, ele é professor também agora, é verdade. Está conseguindo tudo? Está, está. É uma vida corrida. Dormindo pouco. Eu estou dormindo pouco. Mas a aula sempre foi muito gratificante, sempre gostei muito. E agora tem a oportunidade de dar aula aqui na cidade mesmo. Claro, você deu aula há muito tempo em Londrina. Dava aula em Londrina, que era muito mais difícil, né? E agora está muito mais fácil aqui para fazer essa parte, então é muito gratificante voltar a dar aula. Mas pode ter certeza. Os alunos que estão aí contigo, eles vão se dar muito bem, porque você é uma pessoa bem esclarecida. E as pessoas gostam. Então vamos lá com perguntas para o doutor Augusto. Maria Lima, um beijo grande para você, que Deus o abençoe. Tudo de bom. O doutor Augusto então vai responder para você. Ela pergunta, o meu pai enxerga pouco. Ele tem degeneração macular? Ele tem 91 anos? Ainda tem tratamento para ele? Eu achei tão bonitinho essa preocupação. Bom, a degeneração macular, a relação entre ter tratamento ou não, não depende da idade. Depende do estadiamento da doença. A degeneração macular, ela pode ser, a gente fala em termos mais leigos, a gente fala entre úmida e seca. Então, a retinopatia, a degeneração macular, quando ela é úmida, quando ela está em atividade, a gente consegue tratar. Já quando ela entra para a parte atrófica, que a gente fala que é a doença seca, ela não tem mais resultado ao tratamento. Então tudo depende do estágio em que está a doença. Então precisamos fazer um exame, que é angioflorescem inografia, ou o OCT, o angio-OCT, o ACTA, que agora nós temos. E através desse exame a gente consegue estadiar essa doença e ver se o tratamento clínico ainda, ou o tratamento clínico que a gente diz é o tratamento das injeções, na maioria das vezes, se ele ainda oferece algum benefício. Existem algumas doenças que já estão em um estágio mais avançado, em que a maior parte dela é cicatricial, que daí o resultado é muito baixo. Então tudo depende do estágio em que está a doença, não da idade do paciente. Agora, isso também é por motivo da idade, ou não? Sim, o nome da doença já diz, é degeneração macular relacionada à idade. A gente vai envelhecendo e tudo vai enfraquecendo? O DMRI, ele na verdade é uma apoptose, é quando as células entram, todas as nossas células têm uma morte programada. A gente acha que nossas células têm uma capacidade de se regenerar um número de vezes. Então elas conseguem ter um ciclo de vida, que nem o ciclo da bateria do celular. A gente tem um celular, ele geralmente tem 400 ciclos de vida. As nossas células conseguem se replicar um determinado número de vezes. Nós achamos que um humano pode chegar a 150 anos, essas replicações podem chegar a 150 anos. Mas nós sabemos que ela tem um limite. Às vezes, esse limite das células retinianas, ela ocorre mais cedo, por causa de fatores inflamatórios e fatores angiogênicos locais. Então, através dessas injeções, desse tratamento, a gente consegue adiar um pouco essa apoptose. Mas ela está diretamente relacionada à idade. A gente às vezes costuma dizer para o paciente que ele tem 90, mas a retina tem 120. Às vezes a retina tem uma idade maior, a replicação de células retinianas foi maior. Então a gente sabe que fatores antioxidantes durante a vida, alimentação balanceada, controle do sol, tudo isso ajuda a diminuir a oxidação do tecido e diminui a probabilidade da doença e a duração ou o aparecimento da doença ou a gravidade da doença. Mas isso vem do decorrer todo da vida. Quando a gente já pega o paciente com a doença, também a gente tem que fazer um tratamento mais localizado para tentar... Não é curar a doença, que infelizmente em medicina a gente ainda cura pouquíssimas coisas. Na maioria das vezes a gente só trata. A gente vai tentar tratar essa doença, atrasar essa progressão. Isso, para atrasar a progressão dessa doença que invariavelmente vai chegar na progressão dela. Tá bom. Existe uma vitamina legal para a gente tomar para fortalecer os olhos? Então, a gente sempre quer uma... Ou a gente só come cenoura. O que eu ia falar é que a gente quer uma solução em comprimidos, uma solução em cápsulas. E na verdade, a nossa vida não está, a solução não está em cápsulas. A vida está nessas exercícios, proteção do sol, manutenção de vitamina D, usar o sol de maneira benéfica por minutos ou por horas, dependendo das horas. Então, esse estilo de vida é que vai te proteger lá no futuro. Então, a gente faz a suplementação de algumas coisas. Tem alguns pacientes que começam com drusas, que a gente sabe que tem um risco maior. Nesses pacientes a gente suplementa. Mas eu não suplementaria sem uma indicação específica. O negócio mesmo é você cuidar, então. É. O negócio é uma alimentação regrada, cuidado com exercício físico, ter cuidado com o seu corpo. Deixar a máquina funcionando o mais tempo possível. E para isso, é colocar ela em movimento, tentar usar poucas gorduras saturadas. Tentar fazer aquela alimentação mais integral, mais... Saudável mesmo. Mais saudável. E cuidar também. Nosso sol está bem maléfico, né? Porque misericórdia. Nosso sol está muito, muito, muito quente. Óculos de sol. E de qualidade, de preferência. Sim. E o interessante do sol é que também a gente não tem que virar um vampiro. Não é não pegar sol, porque a gente precisa da vitamina D. Então a gente tem que aprender a usar o sol. A ter os minutos ao sol, não em excesso. Escolher as horas. Saber o quanto tempo ficar. Porque a gente precisa dessa exposição. Então a não exposição também é um problema. Aumenta risco de fraturas, osteoporose, várias outras coisas. Sim, sim, sim. Então a gente precisa aprender a usar a nossa natureza de uma maneira benéfica. Para que a gente consiga viver 100, 120. Opa! Nem tanto, né? Com saúde vale a pena. Com saúde, sim, você falou tudo. Com saúde, tenho pacientes com 90, 100 anos, que são super saudáveis. E esse, sim, tem uma vida saudável e tem uma vida ativa. Tem uma vida ativa, vale a pena viver 110, 120. Olha só que bacana. Agora, tudo depende do seu nível de atividade. E o seu nível cognitivo, é claro. É verdade. Vamos lá. Ivone da Silveira pergunta. Eu fui ao médico, ele falou que eu sou portadora de herpes zóster, acho que é isso, né? O futálmica. O senhor poderia explicar melhor por que ela aparece e se realmente é danoso? Portadora, eu fico na dúvida. Porque, assim, todo mundo que teve catapora na infância tem, potencialmente carrega o vírus do herpes zóster. Porque o vírus é varicela zóster. É o vírus da varicela. Então, esse vírus, ele pode, com a baixa de resistência, ele pode aparecer como um herpes, o herpes zóster. Esse herpes zóster, ele pode aparecer em vários dermatomos. Ele pode aparecer numa faixa do tórax. Ele pode aparecer numa faixa na perna. Ele pode aparecer em um dermatomo, ocupar o dermatomo todo. Tem um dermatomo que é comumente acometido, que é a parte da testa aqui. Que a gente fala que é o herpes zóster oftalmico, que é um ramo do oftalmico. E esse ramo pega a testa e pálpebra. Assim, mas eu falar que a pessoa é portadora, eu só posso falar que se ela já teve um caso de herpes zóster... Mas pode voltar, então? Ela pode ter outros. Porque herpes é assim. Vamos falar da labial, né? Porque tem a labial, tem genital. Mas vamos falar da labial. Quando você está frágil, vamos imaginar, está de cama, está de dar uma febre, já estoura no lábio. Elas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Herpes labial e genital é herpes tipo 1 e tipo 2. São herpes vírus simples. O herpes zóster é o varicela zóster. É um tipo diferente de vírus, mas com acometimento parecido. Só que o varicela zóster, ele pega o dermatomo todo. Ele pega a testa toda. E ele pode ser muito mais grave se não tratado. E ele normalmente... Vai ser bem evasivo, então. Ah, ele muitas vezes, quando não tratado ou demora no diagnóstico ou no tratamento, ele cursa com uma dor pós-herpética. A inervação da face dolorosa fica acometida e a pessoa fica sentindo sensibilidade diferenciada da face. Incomoda bastante. Agora, prejudiciar o risco de vida... quase impossível. Só se infectar o local e outras coisas. Mas e a visão? Como que fica em tudo isso? Raramente ele pega a córnea. Na maioria das vezes ele pega só a pele. O herpes zóster. O herpes simples, já mais comumente, ele pega a córnea. Pode pegar a retina. E daí sim tem um risco visual muito grande. Mas o herpes zóster é mais raro. Poxa vida. Eu acho que eu nunca tinha visto a pergunta pra ele. Vamos lá. Vai na última. No verão, aparece muitos casos de alergia nos olhos. Tem como prevenir, doutor? Prevenção de alergia é uma coisa muito complicada. Porque você tem que primeiro descobrir qual que é a causa. Se você descobrir qual que é a causa, e tem causas que são evitáveis, daí você pode preveni-las. Mas a maioria das pessoas, elas são alérgicas a pólen. Ácaro. É o que mais tem na necessidade. Então, como que você vai prevenir uma alergia a pólen? Você não tem como sair. Agora, você pode ter tratamentos pra determinadas épocas. Então, os pacientes que a gente tem, que sabe que tem conjuntivite vernal, conjuntivite que aparece em primavera e entrada do inverno, esses pacientes a gente passa um tratamento pra que ele realize, perto daquelas épocas, pra que ele não tenha os sintomas. Mas no caso das alergias, uma investigação com um especialista em alergia é o ideal. Vá com um alergista, tente descobrir as causas. Algumas causas são evitáveis. Tem paciente que tem alergia a plástico, que dele sentar numa cadeira de plástico, ele começa a ter coceiras. E as coceiras geralmente, elas geralmente são nas áreas de fricção, né? Braço e costa. Mas às vezes elas dão em áreas que não entraram em contato direto com o plástico. Então, pra você ver, a variedade... Às vezes não tem nada a ver com flor. Isso. E a variedade de coisas que podem acontecer. Então, investigação alérgica é muito interessante fazer com um especialista, um alergista. Aqui na região nós temos bons alergistas. Eu recomendo esses pacientes que sofrem seguidas vezes a investigação com alergistas. Vem aqui, a gente passa o tratamento pro olho, mas sugere que investigue, porque geralmente ela vem associada. Não é alergia uma coisa só. Às vezes tem quatro, cinco coisas. O paciente alérgico, a gente fala que ele tem uma cascata de alergia, ele tem uma cascata inflamatória mais importante. Então, está aí. Está as dicas. O doutor respondeu as perguntas. Agora, gente, só não há outra oportunidade. Mas pode mandar as perguntas. O meu endereço do telefone de trabalho está aí do meu celular. Tem o nosso e-mail e fique muito bem à vontade. E quando vai para o YouTube, vocês podem fazer perguntas lá também, porque vai todas as matérias separadas. Vocês podem deixar lá perguntas ou comentários e vamos nos dirigir ao profissional para que ele responda, ok? E, pessoal, mandem as perguntas, postem lá no YouTube. As perguntas, a Tamiris vai trazer para mim as perguntas, porque nós não vamos responder diretamente no YouTube, porque é para as abrangências. A pergunta de vocês é muito importante. As perguntas que fizeram hoje é a dúvida de muita gente. Então, a gente prefere falar nelas ao vivo. Então, mandem para a gente. A Tamiris, se o pessoal pede que diga o nome ou se não diga o nome, ela preserva quando o paciente pede que preserve. Com certeza. Então, fiquem tranquilos e mandem a pergunta para a gente. Lembrando que isso aqui não é uma consulta, isso aqui é um conhecimento geral. O que a gente quer dar para vocês é a capacidade de discernir e de tratar e de entender o que está sendo tratado, tá? Mas nunca fazer um diagnóstico. O que você aprendeu no longo da vida, né? E como professora ainda vai ensinando, aprende muito mais. Que Jesus abençoe, doutor. A todos nós, Tamiris. Até a próxima. Até a próxima.